Música 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 Amamos Nós temos uma distribuição com as mulheres do Bidô, uma distribuição de Belgrado e os cioscos públicos. Nós temos uma entrevista com os ambasadores, com as famílias, com as companhias, com as companhias. Nós temos uma entrevista com os amigos, e nós temos uma entrevista com os menores. São jornadas de um, em seguida, tá com as bancas que participam. Nós temos uma entrevista com o meu amigo Ester e o meu cliente, e o meu cliente aqui, e se você quiser reforçar você, sim, não vai ficar com as pessoas que não fazem isso. Então, eu peço esse mundo. Vocês estão fazendo uma escola, e a gente trabalha no mercado, então, eu estou falando sobre a escola humana, e vi isso na escola, e nós trabalhamos. Então, nós temos vários. Agora mesmo daqui a pouco, você vê que é isso como um pouco, e agora, eu estou com os cabes de outra, eu estou com o quelquefato fechado, E aí eu estou com o que é. E aí eu estou com o que é, Se inscreva no canal. Dessas as pessoas, me matem, que meüyorum... Eu prefiro esse perninho eu tenho uma outra corra de mim não, não esquece se diga mas não sei mesmo, sim Eu sou o que é a gente lá. Foi e... Em 1910, eu vou usar o tempo. Eu digo que você tem que fazer o tempo que está recalhado a partir. Mateio P series. Mateio P series, veja, veja, eu vou começar a passar a xíta-am a menina. E aí, veja, 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 Um muito bom. Obrigado. 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 Então, eu vou te dar certo para vocês. Festa? Festa. Festa. Então, eu vou te dar certo para vocês. Vamos lá! Então, um público do próximo. e vermelha se